Música E nós formamos uma comunidade, uma igreja viva e queremos primeiramente edificar a igreja de pessoas para depois edificar a igreja de pé. O dia dos catequistas, todos os catequistas da nossa paróquia, as pessoas jovens que evangelizam jovens. Não perdemos a esperança, sempre em Jesus sou frágil, eis aqui o meu fracasso, o meu pecado, estou arrependido. Dá-me o teu perdão e dá-me a graça para sair. Lavor as suas mãos. Eu lavo as minhas mãos, eu não me comprometo. E quanta gente também. Eu lavo as minhas mãos. Aqui está a comunidade, graças a Deus, formada na fé e agora quer formar a igreja de pedra crescer. Agradecendo de saudosa memória a João Garros, conhecido João da Sunga, que tomou iniciativa em homenagem aos pescadores e fez a igreja. Foi um símbolo de fé que acolheu os primeiros hoje para crescer da comunidade. Foi lá. Acolheu a iniciativa de uma comunidade. Só quem tem filho arranja nora. Quem tem filho arranja gerro. E no final, quando ele queria as coisas, não tinha mais gera dos outros. Essa é a Nossa Senhora aqui. Tudo que teve de logo para todos, foi tudo para o município. E ela ficou uma mãe meia desacreditada. Agora precisa os filhos verdadeiros dizer, não, nossa mãe querida, amada, não é apegada. Nos deu tudo, deu até o seu filho Jesus para nos salvar, que é o filho de Deus. A construção que hoje iniciamos. Deverá estimular a nossa fé e despertar os nossos sentimentos de gratidão. Todos nós conhecemos aquela palavra do salvo. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Nós somos, de certo modo, cooperadores de Deus. Toda vez que em nossas obras servimos, há o interesse dos nossos irmãos e da comunidade. Vamos, portanto, com esta celebração. Irmãos e irmãs, implorar o auxílio de Deus. Para que ele conduza essa construção ao feliz termo desejado por todos. Que proteja os operários, os construtores. que possam defender a todos aqueles que serão os benfeitores, unidos a todos os irmãos desta comunidade. Que os defenda de todos os perigos e de todo o mal. Pronto, Deus abençoe. E nós, paroquiano, para começar, vamos começar com um sorteio de uma moto Honda 125. E esse sorteio será realizado dia 4 do 10 às 19 horas. Lembre, este compromisso não é só da comunidade São Pedro. Porque a igreja aqui construída é a nossa paróquia, é de cada um de nós. Por isso, contamos com a ajuda de todos e a participação de todos. um artista aqui com a ajuda de todos. Obrigado.